Você tá precisando de gemas para o Clash of Clans ou Clash Royale? Então fica de olho nesse vídeo! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês! Rapaziada, uma dica muito top! Como você já sabe, o canal Bruno Clash já é parceiro da Portal dos Créditos há um bom tempo, né mano? Então é o seguinte, o que acontece neste vídeo? Eu vou ensinar pra vocês como comprar suas gemas com rapidez, segurança, facilidade na entrega e escolhendo a sua forma de pagamento mais tranquila! Rapaziada, a Portal dos Créditos é uma forma de comprar muito segura! Eu não estaria indicando pra vocês se não tivesse segurança de que eles trabalham de uma forma honesta, rapaziada! Acho que é a entrega mais rápida do Brasil, manos! É o seguinte, tem entrega a partir de 5 minutos! Você comprou, pagou 5 minutos, tá no seu e-mail o código do gift card! Pra vocês poderem comprar suas gemas, seus Poké Coins! Cara, o que você quiser! É óbvio que a gente de Clash of Clash e Clash Royale gostamos muito de algumas gemas! E agora você vai aprender a comprar com uma facilidade muito grande! Tudo isso com o desconto do canal Bruno Clash! Isso mesmo, rapaziada! Com o desconto do cupom BRUNOCLASH, você consegue 8% a mais de desconto em suas compras, rapaziada! Isso mesmo, manos! Então não deixe de dar uma olhada no site! Cara, a novidade é muito top! Eles criaram um site exclusivo aí pros parceiros do canal Bruno Clash! Então você que é inscrito no canal Bruno Clash, vai entrar direto no canal exclusivo de compras para os parceiros do canal! E assim garantir o seu desconto com cupom! Beleza? Então é isso daí, rapaziada! Eu quero que vocês vejam agora uma forma muito top de comprar! Então, siga esse tutorial e não vai ter erro! Acesse portaldoscreditos.com.br barra brunoclash! Após acessar o site, você irá cair nesta página que contém os gift cards da Google e iTunes Compre o gift card de acordo com o seu aparelho Se o seu aparelho for Android, compre Google Gift Card Se for Apple, compre iTunes Gift Card Para saber qual quantia comprar, acesse seu jogo e veja o valor dos pacotes Exemplo, se for 1200 gemas e estiver num valor de 40 reais Compre 50 reais em Google Gift Card O saldo que sobrar irá ficar em sua conta Google para ser utilizado em sua próxima compra Após clicar em comprar, você será redirecionado para o carrinho de compras Caso já tenha uma conta, se logue Caso não tenha, acesse Portaldoscreditos.com.br Barra registro Traço de Traço novo Traço cliente E crie uma conta Pronto! Agora, em cupom de desconto, escreva Bruno Clash E clique em salvar Você irá receber 8% de desconto Após aplicar o seu cupom de desconto Clique em selecione o meio de pagamento para escolher o meio de pagamento desejado Clique em finalizar agora e efetue o pagamento Após a aprovação do pagamento, você receberá em seu e-mail a imagem do Gift Card E o tutorial de como utilizar em seu jogo Veja o exemplo na imagem Prazos de entrega Recebimento O recebimento será 5 minutos após a aprovação do pagamento Prazos para aprovação do pagamento Boleto Um dia útil Depósito ou transferência de 5 a 30 minutos Cartão de crédito 5 minutos Débito online Até 3 horas Caso tenha algum problema na ativação ou com sua compra Não deixe de entrar em contato com o suporte Portal dos Créditos Via Facebook Chat online E-mail Ou Skype É isso aí rapaziada Comprar gemas tem que ser na Portal dos Créditos Segurança, facilidade, rapidez Tudo você consegue na Portal dos Créditos Então é isso aí rapaziada Não esqueça de comprar suas gemas Pra dar aquela tunada na sua conta No Clash of Clans No Clash Royale E já agradecendo aí todo mundo aí do Portal dos Créditos Um abraço pra vocês aí Estão sempre fortalecendo aí no canal Bruno Clash Ajudando a galera Participando de promo... Fazendo promoções junto com o canal Junto com o blog do Lucas também Então vocês que estão aí do outro lado Fiquem ligados Direto a gente faz algumas promoções também E se vocês precisarem comprar suas gemas Não vacile Direto na Portal dos Créditos O link tá aqui na descrição Como eu disse Rapaziada Então espero que vocês tenham curtido dessa dica Uma dica muito top Descontinhos Nunca é ruim né rapaziada Então é isso aí manos Esses dois últimos vídeos São os vídeos do canal Os dois últimos né rapaziada E pra você não perder mais nada Tem essa bola aqui do lado Pra você poder se inscrever agora mesmo E não perder mais nenhuma novidade É isso aí rapaziada Espero que tenham curtido Tamo junto Compre nas Portal dos Créditos É nóis Fui